E agora chegou a hora das perguntas. Qual a primeira lembrança de vocês? A minha primeira lembrança foi uma coisa que me marcou porque tem a ver com a minha profissão. A fase era a Copa de 70, então me marcou porque eu tinha três aninhos. Quando saiu o gol do Brasil, eu lembro eu correndo em volta da minha casa, gritando gol e querendo passar a emoção do gol no narrador. Acho que ali começou um pouco a minha história de comunicação. Com três anos, eu correndo em volta da casa e parecia um tonto. Gol! Foi a primeira lembrança que eu tenho essa. Cara, eu tenho uma lembrança que eu não... Sempre quando falo da infância, é essa a lembrança que me vem. Eu subia muito em árvore. E aquela coisa super animada que você vai pegando aqui, vai pegando aqui, vai pegando aqui, aí pega a fruta, joga ela pra baixo, depois você pensa como você vai descer, né? Que é super difícil de descer. É sério, até hoje eu tenho isso. Minha filha tem três anos, eu falo, vou botar uma pilha dela e subir em árvore. E depois, na hora de descer, eu vejo que rola lá em cima um... Como é que eu desço? Eu sempre tenho essa lembrança de subir muito em árvore e ficar depois estudando pra que eu fui subir, como é que eu fui... É, não, nem é um pânico, é o desafio. Ou entrar em caixa também, né? O desafio de descer da árvore, assim, que é uma parada, a gente tem que ter uma estratégia. É verdade. Aí eu tenho uma lembrança, eu amava balançar. Adorava balança, ficar balançando. E eu tenho uma lembrança de um lugar específico, de pertinho de casa, assim, que eu ia sempre com a minha mãe. E aí tem uma história muito engraçada, que um dia ela sempre me levava num determinado horário pra ir lá e ficava me balançando, né? E aí teve um dia que veio visita em casa e ela não pôde me levar. Então, ela me deixou no quartinho pra receber as visitas, né? E eu brincando ali no chão, coloquei uma cadeira, abri a porta, desci as escadas, atravessei a avenida e fui balançar sozinha. Aí meu tio me pegou lá, me viu e falou, o que você tá fazendo sozinha? Aí eu balançando. Acho que eu tinha três anos, dois anos e pouco. Cara, olha o risco que a gente corre. Independente, tá vendo? Mas adolescente, você chegou a fazer alguma doideira, assim? Eu não fui uma adolescente que aprontou muito, mas, assim, uma loucura de adolescente que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, 13 anos. Com 9 anos, eu já vendia geladinho na rua. Então, assim, eu já trabalhava... Pé de moleque, vendia? Você não esquece, né, Celso? Você é terrível. Então, aí eu falava que... Bom, como eu trabalhava, a maior loucura foi... Eu preenchia aquelas fichas de... Que eu era modelo, né? Recepcionista e tudo mais. Então, eu colocava na ficha que eu sabia falar tudo. Então, eu falava inglês. Eu andava a cavalo. Sim, anda a cavalo. Sabe dirigir? Sei. Sabia tudo. E não sabia nada. Sabe nadar? Sim. Aí, fui chamada para fazer uma propaganda de um parque aquático. Aí, eu falei, ah, não vamos me fazer nadar, né? Vamos deixar ele bonita na piscina, né? Toda bronzeando. Na boia e tal. E chegou lá, eu não podia falar que eu não sabia nadar. E aí, falaram, desce desse toboágua aqui. De tantos metros. Caí numa piscina de quatro metros. E aí, eu carei e fui. Quem te não faz para um dinheirinho, né, menina? E aí? Aí, foi o salva-vidas. Me animou. Me abraçou boca a boca. Me animou a pessoa. Mas você já caiu pedindo socorro? Tipo, eu vou morrer. Não, eu fui. Achei que eu ia sair. Não saí. Meu Deus. Foi horrível. Aí, eu inventei que eu estava com cães brancos. Eu não consegui. E o salva-vidas pulou na água, te lembra? Pulou, me salvou. E foi tudo. E na propaganda, saiu descendo do toboágua, linda e caiu. Foi bom que foi duas propagandas. O parque aquático e os bombeiros estão aqui para salvar a sua vida. Maior loucura. Flávia. Cara, eu também era uma adolescente super tranquilinha. Eu fiz uma cagada só que eu tinha um namorado que morava fora do Rio. Ele morava numa cidade que ficava, acho que umas quatro horas, sei lá. E aí, pô, sempre que eu ia para a casa dele, minha mãe não deixava. Aí eu falei, cara, eu combinei com a minha amiga. Fala que eu vou dormir na sua casa e fala para a sua mãe que você vai dormir na minha. Super combinado. Gente, que bosta, né? Aí fomos para lá, para a cidade e tal. E aí, minha mãe até hoje já faleceu. Deve saber. Ai, que idiota. Acho que a gente não sabe. Claro que as mães sabem, né? Mas aí a gente foi e aí vamos de jipe para a fazenda. Aí andando, subiram o morro. Jipe em duas rodas, assim, ó. Eu falei, eu não posso morrer! Porque a minha preocupação... Não era a morte em si. Não era a morte em si. Era a minha mãe saber... Você mentiu, enganou. É, então não foi nem uma loucura, mas essa coisa assim, tipo assim, cara, primeira vez que eu menti para minha mãe e eu podia ter morrido... Você tem noção? Que merda. Culpa da Carla. Isso é maldição de mãe. Mas faz isso. Vai fazer, tu vai ver se esse tipo não vai virar. É, aí o jipe foi em duas rodas. Quando eu cheguei, eu já queria voltar para o Rio. Quando a gente chegou da fazenda, eu falei, cara, eu vou embora. Não, estamos me sentindo bem. É um sinal. É. Nossa, que horror. Mas não foi nem uma loucura. Tipo, uma loucurinha. É, mentirinha. Mentirinha. Aí eu fui muito bagunceiro. Foi bagunceiro? Muito, muito. Se meu filho fizer 10% das bagunças que eu fiz, eu estou ferrado. Muito bagunceiro. Muito. Até a sétima série, eu fui muito tímido. Aquele cara que perdia a voz para ler um texto. Da sétima em diante, eu fui até ser expulso da escola. Eu fui muito bagunceiro. Nossa. E quando eu fiz 17 anos, eu me apaixonei. Me apaixonei. O amor, encontrei o amor da minha vida. Aham. Aí eu falei, vou fazer uma loucura, uma prova de amor. Uma loucura de amor. Fiz uma coisa que não se deve fazer. Comprei spray. Ela era professora do prézinho. Tinha um muro branco em frente à escola. Meu Deus. E eu pichei inteiro. Coloquei o nome dela. Annelise. Eu te amo. Te quero. O dono do muro descobriu. Ela me chamou. Era uma pessoa tradicional. Falou, você não pode fazer isso com o meu nome. Você vai ter que apagar. E me pegaram, fizeram eu comprar spray e fizeram apagar. E eu fui lá. Não, peguei lá e fiz spray. Escrevei assim, não apago porque te amo mesmo. Declaração. E não apaguei. E foi aí que ela te largou para a série. É aí que ela falou, esse cara não serve não. Me largou para sempre. Você está falando desapaixonado, mas você teve um crush famoso quando você era pequeno? Cara, eu achava muito gato assim. Eu não trabalhava na televisão, mas ela fazia Jornal Nacional. A Valéria Monteiro. Lembra dela, não? Sim. Gada, hein? Nossa, Valéria. Crush? Malu Madri em Top Model. Você queria pegar a Malu Madri em Top Model? Não, era um misto. Eu queria ser ela, eu queria ter ela. Eu era ela. Era uma coisa mais de um psicopata mesmo. Era uma coisa de morder o pé. Cara, mas eu achava incrível. Sabe essa novela, Top Model? Eu achava incrível. Sabe qual era o meu sonho? Era ter um pijama creme. Como é que era? Um pijama creme de seda de manga longa que ela usava, pantalona, e a manga aqui, assim, larga. E eu, sério, eu não tinha esse pijama. Eu era criança e eu botava qualquer pijama e falava, vem, Malu Madri. Eu achava incrível. Meu amor, que você foi embora. O Malu não sabe disso. Não, ela vai ficar chocada agora. Helen, você tinha um crush? Tinha um crush. Tinha um crush. Era aquele ator que fazia o Romeu e Julieta. Chama, acho que Leonardo. Ah, o Leonardo DiCaprio. Não, não o DiCaprio. Na minha época. Fala de Leonardo DiCaprio. Leonardo White. É o primeiro Romeu. Maravilhoso. E ele? Porque minha mãe era apaixonada... Não chegou nem a morrer na época. Na época dele, ele só desmaiava. Primeiro, não, minha mãe era apaixonada por ele e eu fiquei com aquela imagem dele na cabeça e era... Guardava coisas dele. Minha mãe tinha tudo, então... Boa. Se pudesse ter presenciado um evento histórico, qual? Eu, sabe o que que é? Primeira vez que eu fui a Machu Picchu, eu falei assim, não é possível. Esses caras construíram isso tudo, aí os espanhóis chegaram aqui, é, deram... Aí eu queria estar lá pra falar assim, gente, vocês são melhores. Não pi... Juro, todo vídeo. Eu já fui ao Peru, mas já fui umas quatro vezes. Conte de Machu Picchu. Vamos lá. Vai entrar isso, olha só. Deixa eu falar um negócio com vocês. Vamos mudar isso aqui. Eu queria ter presenciado isso, porque eu queria falar, galera, não vai ser isso. Vocês são muito melhores. Porque dá uma raiva... Queria ter dado um toque pro Zinkas. Queria ter dado um toque pro Zinkas, pô. Em histórias, várias histórias, uma imperadoria que eu dominou, o outro dominou, o outro imperador, aí chegaram os espanhóis e falam, não. Acabou tudo isso. Acabou tudo isso. Aí eu ia falar, não vamos deixar. Ninguém solta a mão de ninguém aqui. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho que, como eu gosto de aviação, você imaginou você estar ali do lado do Santos Dumont, atrás do bichinho ali no 14 bis, pra morrer, pra cair com aquele negócio ali? Não ia ser demais o primeiro voo de um brasileiro aí. Mas é a sensação. Porque a gente voa, a gente esquece como é curioso a gente estar naquela bola de ferro voando. Mas imagina ali, de repente, não toma no chão. Conseguiu. Não, o cara olhando os passarinhos, falou, pô, esse passarinho voa, vou bolar, é asa, vou bolar. Vai, o Ícaro tenta, se ferra. Aí vem o Santos Dumont, vou fazer um negócio, que fez o 14 bis, você tá junto com ele. Legal. Não é legal? Vai cair, porra! Não, teco, teco. Helen. Ah, eu queria estar num jantar muito especial na Santa Ceia. Ah, isso é fácil, podemos resolver agora. Na Santa Ceia? Sim, com os apóstolos e Cristo. Pra pagar essa conta? Não, pra pagar não, pra tomar o vinho, comer o pão e presenciar tudo aquilo. Podia dar um toque pra Jesus também. Ó, Judas não confia não. É, eu já ia falar. Isso aí não é flow que se cheire. E que profissão que vocês não levariam jeito? Eu tenho um problema sério de concentração, foco. Eu acho que eu não poderia ser de jeito nenhum controlador de voo. Imagina que perigo você. Ia ser uma desgraça. Nem aquele que estaciona também, né? Que você ia estar aqui, daqui a pouco você vai, que horas são? Eita, foi embora. Aí o aeronave, né? Aí o? Controlador de voo. É uma profissão, fala a verdade, né? Eu quero controlar tudo. É muito foco, né? Pra mim não daria. Eu ia fazer uma desgraça no céu. Eu ia acabar com a aviação. O Santos Dumont começou e eu ia terminar. Muito bom. Não, eu não poderia trabalhar com nada que fique preso na frente de uma tela. Porque eu falo assim, ah, hoje eu vou responder uns e-mails, vou terminar um projeto, aí eu abro. Eu começo. Vou pegar uma água. Aí você... Eu quero ter um foco, mas aquilo vai me dando um mau humor. Vai me dando um mau humor. Aí eu fico, eu me obrigo, aí eu vejo alguém e falo, Flavinha, você quer almoçar? Eu falo, não quero almoçar. Aí quando eu vejo, eu falo, tem que desligar, não tem condição. Eu seria muito infeliz se eu tivesse que trabalhar na frente de um computador. Parabéns de quem consegue, eu não consigo. E eu não seria manicure por pena dessas pessoas. A responsabilidade que é, né, Helen? Se com o alicate, eu não vejo o fim no meu dedo. Imagina no dedo dos outros, melhor não. E se pudesse ser uma pessoa por um dia hoje? Nossa, tem tanta gente que eu queria ser. É? Fernanda Montenegro é uma delas. Fernanda Montenegro. Falaram aqui já também. Falaram? É ótimo isso. Cara, eu tenho uma fantasia. Eu tenho uma fantasia. Vem. Não, é sério, porque eu tenho uma fantasia, assim, de... Eu que... Ai, cara, eu vou me derrubar agora. Não, mas é porque você pensar, uma pessoa, assim, quer falar uma coisa bonita, mas eu tenho vontade de um dia ser um mendigaço de rua. Sabe assim? Mas é sério. Porque às vezes eu fico nessa fantasia. Às vezes falo, ah, um morador de rua, sei lá o quê. Lógico que tem uma questão grave, mas eu tô falando naquele que anda pela rua. Sei. Que anda, que anda. O andarilho. O andarilho. Mas que, tipo, não vou pagar conta, tenho família, mas não quero voltar pra casa. Não vou declarar esse imposto. Não vou declarar esse imposto de renda. Não vou tomar meu banho. Se dane os boletos. Eu quero uma calça com furo na bunda, da mãe da bunda inteira. Foda-se. Pra passar o dia... É por um dia que você falou. Um dia, é. Um dia. Pra ter essa sensação. Um dia. Sai, entendeu? Sai de Nova Iguaçu, vou até a Gávea. Andando. A bunda de fora, o cabelo sem pentear. Ih, maquiagem porra nenhuma. Andando. Pra ter a sensação. Valeu. Muito bom. Muito bom. Entendi. Entendeu? Entendeu? Só pra não parecer que eu tô fazendo a defesa de falar a Flávia é romântica, acha maneiro ser mendigo. Não é isso. Eu tô falando assim, eu queria ter um... Não, é. Tá parecendo um mendigo. Não, lógico. Lógico, lógico. Maluca, lógico. Não, lógico, lógico. Leva isso daqui, por favor. Mas era só pra ter... O que se passa, na real, tirando todas as questões sociais, da pessoa que fala eu poderia estar em outro lugar, mas agora... Sim, cansei. Tá parecendo um mendigo que meu pai encontrou, que o mendigo tava lá na rua e tudo mais, aí meu pai ficou com dó, foi lá e deu dinheiro. Ele falou, eu não te pedi nada. Não fez dinheiro, não. É isso. Cara, eu queria muito ser um jogador de futebol e marcar um golaço. Tipo assim, Neymar. Vai lá e faz um gol de bicicleta, pá, golaço, pra sentir aquela emoção. Aquela galera gritando, gol gritando. Isso, pra mim, é uma coisa maravilhosa. Acho que é um negócio que essa adrenalina do povo gritando, aquela festa, porque é uma paixão o futebol, né? Será que deve ser no estágio 80 mil pessoas e você vai achar um gol? Maraca, né? Isso na fase boa, porque quando tá na fase ruim também é desgraça, né? Você bota o pé no campo, todo mundo te vai, Ana, é duro. Maravilhoso. Mas é uma emoção única, única. Quero trocar o mendigo pela Marta, se puder. Pela Marta, jogadora de futebol? Porque agora deu até uma vontade de driblar, driblar, e gol. Você é a melhor do mundo. Porra. Melhor do mundo. Eu tô nos polos, né? A Marta e o Andarilho. Eu vou te dar dois dias. Pronto. Tá, pronto. Olha só. Aí o mundo vai acabar. Não tem o que fazer. Você pode escolher como você quer que ele acabe. E aí? Fala, gente. Vocês estão... Eu vou acabar numa grande brincadeira. Brincadeira? É, sabe aquela... Poco na cara? Não, quase. Explosiva. Aquela brincadeira chão de lava, sabe? Chão de lava. Como é que é? Vem a lava do vulcão. É, todo mundo tem que subir nas coisas. Chão de lava! Você tem que subir em algum lugar. Chão de lava, só. Chão de lava. Isso é legal. Não é legal, porque daí vai chegar um momento que o cara não vai ter mais onde subir. Ai, que desesperador. Então a lava vai subindo. É, uma brincadeira. Chão de lava. Brincadeira. Só que valendo. Valendo. Gostei. Chão de lava. Chão de lava. Aí morre. Entendi. Não, não gostei. Ou uma festa ou dormir. Todo mundo dorme e não acorda mais. É. Mas eu acho que terminar em festa é melhor. Vai acabar o mundo? Oba, fazer festa. Sem saber que vai acabar. A gente curte. Você não quer saber que vai acabar? Não, não quero saber. Mas não vai ser esquisitíssimo? Aí tu dorme, não volta mais, ninguém te justifica nada. Mas a vida é assim. A vida é assim. Gostei. Vai, Flávia. Não, eu queria um negócio que eu pensei agora aqui. A gente está aqui conversando, não sei o que. Para. Acabou o mundo. A gente não está sabendo. Ó. Estátua. É um pauzinho na fita. Não, não explodiu. Não explodiu. Parou. Porque aí os futuros... Vamos encontrar a gente. Deixa eu tirar esse vinho daqui. Espera aí. Meu Deus, que tomei. Eu tô ouvindo do Andarilho. Ah. Porque a gente congelou. Quem chegar depois tem que pesquisar. Ah, entendi agora. Vai falar aqui, por exemplo, esses três sentados tomando esse vinho com aquele ali parado aqui, ó. A vida é o Madame Tussaud. É. O Madame Tussaud. O Museu de Cera. Mas imagina, você falou, o mundo vai acabar, o mundo inteiro assim. É interessante. O Museu de Cera. se divertiu e está aqui contrariado. Muito bom. Boa, boa. Muito bom. Acho que eu fiz da minha vida poesia. Fui feliz. Sou feliz, na verdade. Boa. Paulo Vieira, que me indicou pra cá, ele falou uma coisa que aqui não estou, né? Uma coisa assim. Não estou aqui. Não estou aqui, que é maravilhoso também. Eu acho incrível, mas eu acho que fiz da minha vida poesia. É bonito também. É minha cara. Eu ia falar uma coisa de Paulo Vieirice. Bom, Paulo Vieirice, porque eu ia me botar assim, é... Não me procurem. Ah, o Carlos chegou. Adoro. Você viu? Vai querer cantar. Boa. Obrigado por vocês estarem aqui. Foi ótimo. Me diverti muitíssimo e aprendi muito. Hoje foi um programa cheio de dicas.